Salve clã, Marlena Voz trazendo pra vocês hoje o Epic Ballad. Vocês vão estar vendo como este jogo está sendo bem promovido aí em vários países, tá? Começando aqui pelo Brasil, cara, a gente vai ver que em alguns metrôs lá de São Paulo, né, cara, em várias estações, o jogo está tendo aí realmente uma parte de publicação incrível, porque está tendo um retorno muito bom, né? Não para de crescer aí a quantidade de players que vem mergulhando neste game, né, que vem realmente se divertindo e lucrando também aqui no Epic Ballad, porque se é um jogo NFT, não, não é um jogo que você vai ficar rico do dia pra noite, vai ganhar na loteria, mas é um jogo que se você souber jogar, né, souber realmente fazer suas coisas ali direitinho com o tempo, vocês vão ver que vai estar tendo aí um retorno muito bom. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho da publicação, né, cara, aí do... Lá em Nova York, né, dessa publicidade do jogo em Nova York, o jogo tem aí sido promovido em outros países, como eu falei pra vocês, a gente está vendo aí na Times Square, cara, imagina só o tamanho que não é, né, que você está tendo aí qualquer coisa que seja noticiada ali no Times Square, né, e o Epic Ballad já teve aí essa felicidade, né, alcançou esse patamar de estar tendo seu jogo anunciado lá no Times Square, então só pra gente ver um pouquinho do tamanho que é o jogo e da credibilidade que o jogo tem. Por que eu estou falando isso, galera? Porque é importante estar trazendo aqui esse primeiro âmbito pra vocês, né, e na Argentina também a gente está tendo um pouquinho deste retorno também da publicidade do jogo. A gente sabe que os jogos NFTs aí nem todos são confiáveis, mas aqueles que são confiáveis são esses que realmente expõem o seu jogo, expõem a sua ideia, né, cara, como aí a empresa do Epic Ballad faz com o jogo sendo aí noticiado, né, levado aí pra vários cantos do mundo. Dito isso, cara, eu vou estar abrindo aqui o jogo com vocês, né, vira aí um pouquinho, indo até lá do meu celular, vou estar abrindo aqui o jogo com vocês, vou estar falando sobre algumas coisas específicas do jogo, então já convido vocês a assistirem aí o vídeo até o final, porque além desta parte que foi importante de mostrar um pouquinho aí de como o jogo vem sendo promovido aí em vários países, vai ser interessante que eu também vou estar passando algumas informações interessantes pra vocês. Explica isso direito, Marlon, jogo NFT, jogo aí realmente a gente consegue estar ganhando dinheiro aí com algumas coisas, consegue sim, e eu vou estar mostrando pra vocês como tudo funciona, então venham comigo aí até o final de vídeo, tá bom? Eu vou começar aqui com a gameplay, cara, pra mostrar aí um pouco pra vocês, caso vocês não conheçam, né, o jogo é um jogo gacha, um sistema de RPG, vocês podem estar vendo aí no time, né, com os termos especialzinhos aí também, né, as famosas pages. E, cara, basicamente você pode estar conseguindo aí algum lucro, tanto você jogando free-to-player, que é isso, no caso, sem investimento, você consegue sim, tá ganhando algo, né, nada assim absurdo, você também consegue, quanto se você realmente investir ali, você pode ter um retorno ainda mais interessante, e eu vou estar mostrando um pouquinho de tudo isso pra vocês, um grande cartão de lois não é mais difícil, acho que é importante mostrar, mostrar um pouquinho da gameplay também, além de ser um jogo rentável, é interessante que seja divertido, já que a gente tá falando aí de jogo, cara, jogo é pra divertir, claro, se você puder tirar aí uma pontinha dentro do jogo, né, seja através aí de gameplay, né, ou de investimento, é interessante também verificar essa questão aí pra gente tá trazendo, beleza? Antes de mais nada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês essa opção aqui de ajuda para iniciantes. Cara, isso daqui, é óbvio que eu vou estar falando algumas coisas pra vocês no decorrer do vídeo, mas isso daqui é muito bom, porque, como vocês já viram, obviamente o jogo ele tá aí 100% traduzido no PTBR, né, de habilidade dos personagens, a tudo que envolve o jogo, tá aí em português, isso é importante pra gente, obviamente, a gente tem aí mais fácil acesso a dominar as informações do jogo, e aqui eu vou estar mostrando pra vocês o seguinte, cara, por exemplo, regras do saque, né, aqui vai explicar um pouquinho pra gente como funciona aí essa parte de saque do jogo, e o jogo ele é muito transparente em relação a tudo, cara, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre saque, depósito, mas o jogo ele é, realmente, entrega tudo pra gente. Como jogadores ganham dinheiro, né, acho que a pergunta que a galera mais se faz aí é, ah, jogo, como é que ganha dinheiro? Aqui tem, ó, Epic Ballad é um jogo NFT lucrativo, devido ao seu mecanismo econômico jogável e irritável, né, o Epic Ballad é muito popular em vários países, como eu mostrei pra vocês aqui essa questão, aqui a economia, né, ela fala um pouquinho sobre o token EBC, que seria aqui a moeda do jogo, tá bom? Então, é, e esta moeda do jogo, a gente consegue, é, ela, dessa maneira, olha só. A EBC é a moeda que a gente troca por dinheiro, né, seja por dólar, e o dólar ele é convertido em real pra gente. Mas dentro do jogo, ao vencer batalhas, a gente recebe aqui os VTs, né, cara, que eu tenho aqui antecedendo o EBC, ou seja, a cada, é, 10 VT é o equivalente a um EBC, que é a moeda que a gente pode estar trocando, eu vou estar mostrando pra vocês já já, tá bom? E, ao mesmo tempo que o Epic Ballad, ele for, né, ganhando mais pouco, vocês viram um pouquinho da publicidade do jogo, de como o jogo está sendo promovido, com, realmente, bastante ímpeto. A tendência é o jogo vir crescendo, já tá crescendo, né, cara, e a tendência é o jogo crescer ainda mais. Se você já se interessou pelo game, cara, eu nem cheguei ainda na melhor parte, né, que é a parte do SACA, né, a parte da gente estar se divertindo no jogo, o link pra baixar o game vai estar na descrição do vídeo, tá? Vou estar deixando o link pra vocês estarem baixando ali, beleza? Pra vocês estarem conhecendo o jogo, cara. Como eu falei, você pode estar jogando o jogo free tranquilamente, acho que é muito importante você baixar o jogo, ver um pouquinho, né, cara, na prática mesmo, se você curte, e aí, dependendo da sua experiência, você pode pensar em jogar mais tempo, né, o internet mesmo está fazendo algum investimento dentro do game, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a parte da carteira, tá? Que é uma parte importante, beleza? Que é onde vai estar tendo aqui, olha só, no momento eu estou com algumas moedas, né, que eu falei pra vocês, eu estou com 30.4 e papapapam ali de USD, como vocês podem estar vendo aqui, tá vendo? Tem na parte do depósito, vocês podem estar fazendo depósitos aqui tranquilos, tá? Tanto via PIX, enfim, você tem aqui algumas opções de estar fazendo o depósito de vocês, aqui, olha, no momento do depósito, vem aqui, eu quero colocar, sei lá, cara, eu quero fazer um investimento aqui de R$59,00, eu posso vir aqui, e aí tem toda uma parte aqui de tutorial, que eles ensinam pra gente e tal, tem até como ganhar alguns bônus, né, através das primeiras vezes que vocês forem efetuar, vocês forem ali colocar o dinheiro, né, dentro do game, vou clicar aqui, ó, e agora a gente volta aqui. Tá aqui, galera, já girou, tá vendo? Só eu copiar e já foi, eu já vou estar efetuando aqui a recarga dentro do jogo, nenhuma dor de cabeça, realmente é bem simples, óbvio, tem outros valores ali, eu usei esse valor como um exemplo, pra galera que vai estar aí investindo, né, de alguma forma, investindo financeiramente no jogo, vocês viram ali que ele é bem tranquilo, é, de você estar efetuando aí as recargas. Aqui embaixo tem algumas explicações, é, referente aí a qualquer dúvida que vocês tenham, como eu mostrei ali, o sistema pra vocês estarem encaixando é bem fácil, né, vocês estarem colocando aí, é, algum recurso dentro do jogo, pra dessa maneira, é, ter um investimento maior, né, ganhar mais coisas dentro do jogo, ir evoluindo, e aí você tem um retorno muito interessante dentro do game. Vou estar falando sobre alguns packs em específicos, que são muito bons, e vão estar te dando um retorno muito bom, caso vocês pensem aí em investir a longo prazo, dentro do jogo, e são coisas que dão retornos certos, tá, cara? A parte do saque também não tem nenhum segredo, eu vou clicar aqui em saque, tá vendo? É, aqui eu vou botar a quantidade de saque, aqui ele já me dá o meu saldo, ó, eu vou colocar aqui, 30.48, beleza? Ele dá aqui um valorzinho. É, o saldo do BC tá, tá insuficiente, mas aqui só pra vocês terem a noção, né, então, esse valor, né, essa quantidade de saque aqui, daria o equivalente a esse valor, 164k e fração, aí eu colocaria aqui na opção de, de continuar, né, e aí eu já teria aqui essa possibilidade. Como funciona o saque, cara? Vamos lá. A retirada mínima é no valor de 10, né, o SD, que seria ali o equivalente a, a 10 dólares, né, cara? Você vê, um SDT vale 5.40, 5 reais e 40, né, que é mais ou menos ali o que o dólar tá valendo atualmente, então o mínimo que a gente pode tirar é 10 dólares, que seria o equivalente a 50 e, 50 reais e 40 centavos, ou 54 reais, cara, minha matemática é muito ruim, cara, que isso? Passar essa vergonha? Mas é isso mesmo, né, vai ser 5.4 vezes 10, vai dar ali um pouco mais de 50 reais. E aí, cara, tem as taxas de retiradas, né, valores inferiores a 20 dólares, você vai ter aí uma taxa de 10%, ou seja, você ali, fosse tirar 20 dólares, por exemplo, você iria pegar 100 e pouco, aí você vai ter um desconto ali de 10%, mas assim, isso, como eu falei, né, inferiores a 20 dólares, acima de 20 dólares, você já tem o valor totalmente depositado aí na sua conta, beleza? Lembrando que você pode colocar a conta de banco digital, o seu Pix, cara, através do seu Pix, você consegue estar recebendo esse valor, beleza? Agora eu vou estar dando uma voltinha aqui, tem mais coisas ali, caso você se interesse e queiram tirar essas dúvidas, tá bom? Mas acho que aqui a gente já consegue ter um domínio amplo de como funciona essa parte de saque e depósito, que é algo que a galera pergunta bastante. E agora falando um pouquinho sobre uns packs, cara, o jogo ali no início vai te oferecer dois packs, né, na verdade, o fight daqui é a opção de dois packs, muito interessante, O primeiro dele é a Sacerdotisa de Fogo, pode ser um investimento que você pode estar fazendo aí, tá bom? E aí você vai estar adquirindo essa herói NFT, que é muito boa, ela vai estar ali ajudando bastante, tanto com a parte de DPS dela, quanto a parte de recuperar HP, não é, cara? É um suporte aqui, como vocês podem estar vendo, então vai estar tendo um retorno muito legal aí pro seu time, tá bom? Então, ela é um herói NFT já, né, então ela vai estar te dando alguns retornos, por exemplo, como é que funciona, cara? A cada aquisição de heróis NFTs, você vai ter dali um retorno financeiro, porque eles vão estar te gerando IPC, né, então aqui, ao comprar este herói, você ganhará 319 IPC, que é o equivalente ali a 9.64 dólares nos próximos 10 dias, então, só de você adquirir, né, a sacerdotisa de couro, você vai estar ganhando, ao decorrer aqui de 10 dias, 319 IPCs, que é o equivalente ali a quase 10 dólares, 10 dias, então, em 10 dias, te renderia ali 10 dólares, aproximadamente, né, como ele está botando aqui, 9.64, eu estou aborçando, mas aí tem um pack que é ainda mais interessante, você conseguir ter acesso a esse pack, comprar esse pack aqui, eu acho um absurdo, tá, vale lembrar que aquele depósito mínimo que eu mostrei para vocês, lá na parte do depósito, ele vai estar te dando 10 T's, né, que é essa moedinha aqui, que você pode estar equipando a compra, é, do desse pack, ou do próximo pack que eu vou mostrar para vocês, então, com 50 e pouco reais, você já conseguiria comprar aqui ela, e também, já conseguiria, é, até sobraria, né, porque ela não vai ser o valor todo, e como vocês podem ver, tem um desconto muito legal, e eu estou ficando só na parte do herói NFT, e, do, do retorno que ele vai te dar, no caso em que ela vai te dar, que essa, essa circuita de fogo vai te dar, porém, tem outros recursos aqui, cara, qual vai estar te dando aqui, 500k de experiência de herói, é, putz, mais de um milhão de gold, né, pontos vips, vai estar te dando pedra de avanço também, que é muito importante, então, dá um recurso muito bruto, para você estar investindo também aí, beleza? E aí, cara, o outro packzinho, o maroto que a gente tem, que é considerado o melhor pack, para você iniciar, inclusive, várias pessoas aí, que já estão jogando o jogo há um tempo, cara, que já investiram no jogo, né, e tiveram aí acesso a esse pack, para a gente não ter dúvida, de como funciona aqui, a parte do pack, cara, eu vou estar comprando aqui, juntamente com vocês, show, como a gente tinha ali, um pouco mais de 30, né, então a gente conseguiu adquirir aqui, a sacerdotisa do fogo, beleza? Top, pegamos a sacerdotista, a sacerdotisa aquática também, e como eu tinha dito, pegamos também o fantasma relâmpago, lembrando que, tanto as sacerdotisas, tanto de fogo, quanto a de água, elas vão estar nos gerando ali, já alguns retornos, e além disso, a gente conseguiu aqui, alguns pontos VIPs, né, cara, além de, de algumas outras coisas também, o jogo convidando a gente aqui, para um grupo, mas, está feito aí a compra, e a gente adquiriu aqui, essas personagens, esse aqui está mais o pardo, né, mas está aí elas, NFT, ela já começa com um pouquinho mais de porra, do que os outros, está vendo? 1.113, bom demais, cara, vai ter 50 dólares, a 5 reais, vai dar ali, 250 reais, de retorno, mas, a gente tem que entender, que vai ser mais do que isso, eu estou diminuindo aqui, para a conta não ficar mais fácil, não é uma retorno de 300 reais, de retorno, se você contar, como um todo, então, e fora as outras coisas, que vocês vão ganhar, dentro do game, cara, ver nas batalhas, passando as fases, no PVE, já que você vai ter, acesso a todos, esses heróis, NFTs, eles vão estar te dando, ali um recurso, o Fantasma Relâmpago, não é NFT, tá, mas, tanto a Certeza de Zanifogo, quanto, a Sacerdotisa Aquática, são heróis, NFTs, e qual é a diferença, Marlon, do herói sem NFT, para o herói sem NFT, heróis, que são NFTs, que tem esse NFT, aqui embaixo, do boneco, do personagem em si, eles vão estar, te gerando, algum retorno financeiro, só de estarem presente, na sua conta, só de vocês terem, adquiridos eles, já os heróis, aqui, que não são NFTs, eles não vão fazer isso, eles são ali, heróis, são personagens, que vão estar, te ajudando, a subir, passar as fases, mas que não, está tendo aí, esse retorno, financeiro, para vocês, mas que como eu falei, vai ajudar, de uma maneira geral, como ele, ajuda bastante, tem um dano bem legal, então no início assim, ele vai te escalonar, você vai conseguir subir, ali, bastante fases, com o Fantasma Relampa, tá bom? Dei um pause, rápido aqui, cara, para vir para a parte, aqui de convidar, vou até sair, para mostrar para vocês, aqui na tela principal, vocês vão ver aqui, social, convidar, família, essa parte aqui, de convidar, ela é muito legal, porque, você vai ter o ID de convite, né, e você enviando esse ID, ou o link de convite, para a galera, estar jogando, através do seu link, isso vai estar, te dando ali, algumas comissões, cara, então olha só, além de toda essa questão aí, que você pode estar, tendo dentro do jogo, como já trouxe aqui, no decorrer do vídeo, vocês também, vão estar podendo, ganhar aqui, algumas comissões, através de convites, cara, que você baixou o jogo, está jogando, manda um convite para um amigo, manda um convite para outro amigo, eles baixam o jogo, jogam um pouquinho, quem sabe até investem, dessa maneira, vocês também podem estar conseguindo, alguns retornos, sem nenhuma dor de cabeça, cara, vamos jogar limpo aqui, você vai fazer o que, você vai pegar o link, jogando um grupozinho aqui, jogando em outro grupo ali, e, putz, vai ter sempre os interessados, né, vocês podem, até quem sabe, mostrar aqui o canal, cara, mandar o link aqui do canal, com o vídeo, apresentando o jogo, tirando algumas dúvidas frequentes da galera, então, putz, só disso aí, vocês vão estar me ajudando muito também, né, estar compartilhando o vídeo, dando o like, não esquece de deixar o like aí, para fortalecer o canal, e, putz, cara, ganhar aí algum retorno, somente através de convites, até QR Code, né, eles disponibilizam, aqui tem algumas regras, né, de, relacionada a, alguns levels relacionados a, registro de comissões, né, que é a quantidade de pessoas, que vocês vão trazendo para o jogo, através do seu convite, então, isso daqui, é, muito bom, cara, muito bom mesmo, isso daqui, também é bem importante, cara, eu já estou me referindo aí, a, eventos especiais, nas redes sociais, então assim, é muito importante a gente seguir o Epic Ballad, nas redes sociais, e para isso, eu vou estar mostrando algo para vocês, que é o seguinte, eu vou botar aqui, principais anúncios, tá, vocês vão estar tendo aí, ó, é, o jogo, ele está sempre te dando aí, informações sobre tudo, manutenção, é, chegada de atualização, né, o jogo avisa bastante coisa, e aqui você vai ter um evento especial, nas redes sociais, galera, é bem simples, vocês, tá, é, aqui, ó, vocês vão ganhar uma caixa de herói S, vai ganhar cupom de invocação avançada, vai ganhar pedra avançada, só de seguir nas redes sociais, né, tem aqui um evento, ó, faça tal, tal coisa, compartilhe, siga no Facebook, não sei o que, cara, vocês vão clicar no link, né, vocês vão ser direcionados ao Face, ao X, né, o antigo Twitter, ou ao Instagram, e além de vocês estarem ganhando essas recompensas gratuitas, que vão estar te ajudando no jogo também, você vai estar ali, sempre de olho, né, na sua rede social, em alguma novidade, ou algum herói novo, que vai estar chegando no game, até dicas, né, que eles estão sempre postando ali nas redes sociais, códigos gratuitos, tudo isso, seguindo eles nas redes sociais, a gente vai estar tendo ali, é, alguns retornos muito importantes, tá bom? Vou fechando aqui, ó, para vocês já viram onde é que tá. Galera, sempre deixando claro aí, que o jogo não é um game de investimentos, tá, eu falei alguma vez, você pode estar tentando ali alguma coisa, mas não é um jogo de investimento, é um jogo onde você pode, é, ganhar criptomoedas, né, você pode estar gerando criptomoedas para vocês, como eu falei diversas vezes, até de forma gratuita, mesmo sem você colocar nenhum dinheiro, é, não é assim algo que, mais uma vez, repetindo, deixando claro, você vai ficar rico, meu Deus, eu vou botar aqui 50 reais, e eu vou ganhar 2 milhões, não preciso nem participar do BBB, eu vou ganhar 70 mil trilhões de reais, dentro do jogo, porque o YouTube fulano, falou que o jogo é um investimento, então eu vou botar, vou pegar o dinheiro do meu aluguel, vou pegar, vou vender no carro, vou botar, e isso não, não, não é bem assim, é, você não é até exagerado, para realmente trazer para a realidade, é um jogo que, não, não, não traz para vocês, esse negócio de, ah, o investimento que eu vou ter um retorno, é um jogo que você pode, é, tá sim, colocando ali um dinheiro, e conseguir um retorno, através das criptomoedas, é algo que muita gente está conseguindo, então, eu acho maneiro para repassar essas dicas para vocês, mas assim, não é um vídeo para, meu Deus, vai mudar aqui agora, acabou meus problemas, eu vou comprar cinco Ferraris, através das balas, não é isso, é, apenas um jogo que você vai se divertir, e que te dá a possibilidade, que você está conseguindo ali um retorno financeiro, dependendo da forma com que você jogue, ou que você, é, vista ali, de certa maneira, nos heróis NFTs, né, no sentido de estar colocando a graninha que sobrou no final do mês, você vai gastando a besteirinha, aí você pode estar colocando o herói NFT, que sim, ele vai estar te gerando um retorno, então, não deixa ele seu investimentozinho ali, naquele herói, mas, sempre deixando claro para vocês, que o jogo não é um jogo de investimento, mas, que, meu Deus, são ações, e agora eu vou, não, não é isso, né, pé no chão, o mais importante sempre é se divertir, se o seu jeito de jogar, é de um jeito, é, sem gastar no jogo, jogar frito, joga. Bom, família, algo muito importante também, que a gente não pode deixar passar, é você entrar em contato com o seu líder, tá, que é muito importante, você vai estar garantindo aqui, algumas recompensas, e Marley, como é que eu faço isso? Vamos lá, vou clicar aqui na carinha amarela que está aqui, nesse emote, beleza, aqui embaixo, e observe que abriu aqui, umas mensagens, tá, e nessas mensagens, é, o próprio jogo dá aqui, algumas recompensas que a gente pode estar conseguindo, né, presente para novos jogadores, 10 IBC, caixa para herói, e 24 horas de pedra de avanço, cara, então, isso aqui é muito bom, tá, e tem aqui, clique no link abaixo, abaixo, né, para falar com o líder, para receber recompensas, então, você vai clicar aqui no Telegram, no WhatsApp, tem também o site oficial do jogo, né, o site oficial do jogo brasileiro, e aí, você vai estar podendo entrar em contato, para estar recebendo essas recompensas, você não vai fazer nada, cara, não precisa pagar nada, fazer nada, você vai fazer, é entrar em contato, né, pelo link, dessa maneira, você vai estar sendo redirecionado, e lá, você vai poder, é, ter acesso a essas recompensas, claro, aqui também tem alguns tutoriais importantes, tal quais, você pode estar fazendo um depósito, tá, via dinheiro mesmo, né, via o SDT, e também o tutorial de depósito via Pix, para não ficar nenhuma dúvida aí, é, de como você pode estar tendo acesso a tudo relacionado ao game. O que você pode estar tendo acesso a tudo relacionado ao game?